O Ministério Público do Rio de Janeiro quer que Luiz Fernando Pezão perca o cargo e tenha os direitos políticos suspensos por oito anos. A promotoria acusa o governador de improbidade administrativa por não ter investido o mínimo obrigatório em saúde no ano de 2016. Só explicando que no Brasil tem uma coisa absurda, alguns não vão discordar, mas não há problema, que você, o orçamento ele já vem carimbado. Quanto você tem de grande parte do orçamento? Das prefeituras, 27 unidades federativas e do governo da União. Quantos por cento vai para a educação? Quantos por cento vai para a saúde? Isso é uma bobagem, porque o que acaba ocorrendo é que o administrador, para não cair numa situação como essa da notícia, ele acaba tendo de gastar aquilo que ele não quer gastar. Muitas vezes basta gastar, por exemplo, é obrigado a gastar 30%, ele gastou 28%, aí ele gasta 2% a mais, porque é obrigado pela lei. É um negócio assim, absolutamente irracional. Em relação à questão do governador Pezão, do assunto em tela aqui, o mínimo que ser, ele na verdade não poderia continuar governador. Houve um erro na intervenção. Nós aqui sempre defendemos, foi o primeiro lugar que defendeu, e meses e meses, intervenção federal no Rio de Janeiro, artigo 34, inciso 3. Mas intervenção no governo, não só na área da segurança pública.